Maravilhoso, gente. Chega nos Estados Unidos e assim, você tá afim de pegar uma pessoa e você fala Do you wanna fuck me? I wanna fuck you. Sex. Entendeu? Deixa eu ligar aqui pra Damian, meu amigo. Do you wanna fuck me? Ih. Pirô. Tô brincando. Olha só, Waldemira. Será que essa sua... Vai. Será que essa sua armação aí vai dar certo? Porque você é cheio de armação, né? Se você me ajudar, né, Jorge? Se você me ajudar, né, garoto? Ué, eu adoro trabalho em equipe, trabalho em dupla, tipo Batman e Robin, Sandy e Junior, Joelma e Chimbinha, adoro. Então se a gente trabalhar em Juba, se for Joelma e Chimbinha, você é quem? Joelma. Se a gente for Sandy e Junior? Sandy. Tá. Se a gente for Batman e Robin? Mulher gato. Tá. Pelo amor de Deus. Então eu sou o Rob. É o Rob. Tá bom. Show. Valeu. I know we miss, it's you and me. I love you best, I still believe, it's me and me. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E aí, 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 e aí